Chamar também já um representante... ...alguém do DF, os meus parabéns. Contar-nos uma vez mais, eu queria, em primeiro lugar, somente o Sr. Governador Provincial, o Dr. João Marcelino Cipide, agradecer esta enorme moldura humana que hoje prestigiou mais uma vez a nossa prova de museus de homens da vida. Agradecer também a todos estes participantes do Luanda, do Coisa Sul, da Benguela, do Ambo, do Namida, do Lubango e outros anónimos que gostariam de tocar.